É a pegada? Não é, não é. Não é, é uma ironia. Perfeito, perfeito. A China se reinventa a partir de 78, o socialismo chinês se reinventa através de instituições de mercado. Ou seja, para aí o Alberto Gabriel chegar a essas conclusões, cara, a gente sabia que eu ia apanhar, não sei, porque a gente está negando 60 anos de dogma marxista, cara. Eu vou falar isso, olha, o socialismo chinês se reinventa através de instituições de mercado. Ou seja, e mais, e mais, isso gerou um boom de renda na agricultura chinesa que sustentou... Eu não sou keynesiano, os keynesianos trabalham muito com uma coisa chamada de demanda agregada, que é o interno, externo e o investimento. Ciro Gomes é um keynesiano? Sim ou não? O que você acha, André? Não. Eu também não sei. Meu guru, meu... Mas ele faz menções exaltantes ao keynesiano. Mas eu não sou keynesiano. Só por uma questão que eventualmente o... Eu vou só pra explicar. Eu não sou keynesiano, tá? Eu não trabalho com essa métrica. Eu trabalho com produtividade do trabalho. Eu poderia que enfiar o sírio na... Mas se eu for keynesiano, eu vou observar o seguinte, que a década de 80 inteira na China, o crescimento econômico chinês não é puxado pelas exportações, como o Roque acha, e muita gente acha. É suscetado pelo consumo. Pelo consumo camponês. Que, inclusive, o que explica que a China não caiu como caiu a União Soviética em 89 foi o fato dos camponeses, que eram a base da população chinesa, estarem com o Partido Comunista. Porque eles nunca viam ter ganhado tanto dinheiro na vida deles como na década de 80. Com a liberalização da agricultura, vamos usar o termo que você gosta, né? Liberalização da agricultura? É, do comércio agrícola. Entendeu? Se desvencilhando da noção coletivista do passado. Sim, exatamente. Beleza. Exatamente. Então, posso... Posso pegar uma carona? Pega uma carona aqui. Você se apresenta... Você frontalmente se apresenta como marxista, certo? Sim. Aí o celular quer me trair aqui, porque eu tinha separado um trecho... Ah, perfeito. Eu vou aqui só citar uma passagem aqui, Elias, e você tenta equalizar as duas. Salve, Rogério. Como é que Silvio Santos faria essa passagem? Ah, olha, chama você, chama você, chama você. O primeiro e mais significativo caso de política chinesa, contrariando o princípio marxista. Ah, oi! Ocorreu antes mesmo da fundação da República Popular da China, Elias. Olha pra cá, olha pra cá. Marx insistiu que as revoluções modernas seriam obra de grupos urbanos, especialmente de trabalhadores industriais. Na China, porém, enquanto as greves trabalhistas contribuíram para levar Mao Zedong e companhia ao poder, as lutas rurais desempenharam um papel muito mais importante, tanto para a afirmação de Marx de que os camponeses estavam destinados a ser um controle conservador do radicalismo. mas, oi, aí eu te pergunto, Elias, já vou, Elias? O Mao Zedong. Aí eu te pergunto como é que você equaliza a doutrina marxista com a experiência chinesa de fato. Quando nós falamos, quando se fala em socialismo com características chinesas, um dos pontos... Que é como ele se apresenta. Uma das teorias que formam os socialismos com características chinesas é justamente a tomada da cidade pelo campo. Por quê? Porque o Mao Zedong, ele percebe na... Ele começa a perceber que as revoltas operárias em Xangai e nas grandes cidades estavam falhando todas. E ele percebe o seguinte, olha, aqui na história da China, aqui não tem Jesus Cristo aqui. Aqui o cristianismo penetrou. Numa religião espiritualista penetrou aqui. O que nós criamos aqui foram filosofias filosofias espiritualistas, mas não deístas, ou seja, materialistas. Tá bom. O camponês chinês é taoísta. E o Mao Zedong é um filósofo, um daqueles filósofos que surgem para explicar o porquê das crises cíclicas do Império Chinês. Tá bom. E o Mao Zedong, ele era um cara que era altamente contra a autoridade estatal. O Mao Zedong era filósofo. Filósofo. Grande... É. O grande frasista. É. E ele criou... Obrigado. Ele criou todo um código de conduta que caracterizou os camponeses chineses a terem uma postura rebelde em relação a qualquer autoridade. Então o que acontece? Na antiguidade, o Estado chinês já nasce, como eu chamaria, precocemente desenvolvimentista. Porque ele nasce há dois mil anos atrás com a obrigação de entregar grandes obras públicas para uma massa de camponeses que estavam vivendo no vale do Rio de Sé e do Rio Amarelo, que é o chamado modo de produção asiático. Na medida em que esse Estado foi se tornando inepto e corrupto para entregar essas obras, as massas camponesas se rebelavam contra o imperador, o império. Perfeito. Derrubavam o imperador e colocavam tudo no lugar. Camponeses. O Mao Tse Tung percebe esse negócio e fala, olha, a revolta aqui vai ser camponesa, cara. Mas e o Marx e as doutrinas deles que pregavam que esse tipo de revolta, esse tipo de sublevação tinha que partir necessariamente do trabalhador industrial urbano. Cara, isso aí que está a questão. E eu já te entrego aqui. Porra. Os anais da história provam que o que foi prescrito na teoria nem sempre, raramente, se verifica na prática. Tem que tomar cuidado com esse negócio aí, sabe por quê? Me orienta, por favor. Não, porque o Marx tem desde... A partir dos anos de 1860 e pouco, o Marx começa a se voltar para as sociedades não ocidentais, para as sociedades não capitalistas. E ele percebe, por exemplo, possibilidades, ou seja, os marxistas são eurocêntricos e acham que o Marx também era. E o Marx percebe, por exemplo, amplas possibilidades de uma transição não capitalista na Rússia rural. Ou seja, o Marx percebe que existem continuidades e descontinuidades da história. Então, outras palavras para... Para simplificar. Não existe recente de bolo. Não existe recente de bolo. Então, a Revolução Chinesa, por exemplo, ela pode se espelhar no marxismo por quê? Porque através de uma visão histórica, a visão do processo histórico da produção e reprodução material da China, se conclui que as revoltas da China são camponesas. E vou além, cara. A última grande revolta camponesa levou o Partido Comunista ao poder em 1949. E hoje, hoje, olha onde eu chego na minha análise. A China é o país que faz mais greves no mundo. No mundo. Por que que acontece isso? Porque esse espírito camponês, taoísta, taoísta, camponês, rebelde... Caralho, essa informação é sinistra, hein? A China é o país que mais faz greve no mundo. Boa. É que tem gente pra cacete também, né? ... e tal. Já tá saindo do campo e indo pra cidade, meu amigo. A China criou 150 milhões de empregos industriais em 10 anos. Ou seja, toda essa energia revolucionária do campo tá na cidade hoje. Por isso que tem essa montueira de greve na China. E o governo se vê obrigado a ser o quê? Pra não cair como caiu as dinastias, né? Ele se vê obrigado a entregar pro povo, pros trabalhadores, né? O que eles tão pedindo. Tanto é que na China, a China não somente é o país que faz mais greves no mundo, quanto é o país onde os trabalhadores mais ganham no Ministério Público do Trabalho. E onde tem mais hélices de energia eólica e fotovoltaica com o mundo inteiro junto. Sabe? Ou seja, olha por que a desinformação sobre a China faz mal pra gente. Né? Olha por que que faz mal. Ninguém sabia disso. Pouca gente sabe disso que eu tô falando aqui. Mas você tá falando que os salários lá são bons. Não é que são bons. Eles crescem acima da produtividade, mais PIB, mais inflação. Tá melhorando. Por que tal para isso? A China tem um monte de problema, meu amigo. A China tem suas misérias também. Né? Mas existe ali algo que direciona o país, que direciona o país ao caminho que na minha opinião é um caminho que nós temos que interesse. É, eu também entendi por que ele tá com terno sempre, não, Rogério? Se observar aquele negócio. Por que que tá dando... Como que esses caras conseguem acabar com a pobreza extrema do país? Um país que tem... Metade do país é mar, montanha, 1,4 bilhão de habitantes concentrados em 25% do território, mas tem 20% da população da terra e somente 5% das terras agricultáveis. Como que o país desse consegue uma porra dessa? Por que nós, brasileiros, não estudamos isso? Antes de emitir uma opinião sobre a China. Não, mas tem que... Não, que a China tem reformas rurais, fez reformas especiais, abriu para o capital estrangeiro. O professor Roque, né? Abrimos para o capital estrangeiro e tal. Porra, é essa, cara? Isso é terroplanismo, meu amigo. Isso não explica, cara. Né? Eu acho que para o bem do Brasil, nós temos que entender o que acontece na China. Basicamente, a gente repete mentiras ditas sobre a China o tempo inteiro. Aí você está dizendo. Não, o pior não é a gente repetir. O pior é ver o doutor repetindo. A gente dá aula universitária repetindo. Isso que é o pior. Porque você, ô Igor, você não tem obrigação de sentar... O meu emprego me obriga a ter que estudar. Né? Ou seja, a minha companheira Michelle, ela coloca minhas obrigações com a casa. Eu dividi, cuidar com filha, essa coisa toda. Né? E o meu trabalho me obriga a estudar. Porque eu estou numa condição intelectual que eu alcancei na universidade em que se eu não continuar no ritmo que eu estou de estudo, eu vou ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Então o meu trabalho me obriga a estudar. Esses caras não estudam. Então se você me perguntar da Índia, eu vou falar, meu amigo, eu não sei da Índia, velho. Eu não vou te falar da Índia porque eu não sei. Mas eles querem falar da China. Ele fala do México. Eu não vou falar do México porque eu não conheço o México, porra. Entendeu? Ou seja, eu tenho que ter uma coisa chamada da honestidade intelectual. Então as pessoas falam da China sem ter a menor honestidade intelectual. Por que eu não falei? Olha, eu não conheço aquilo, acho que é uma realidade muito complexa, tem que estudar melhor. Mas não, tem que ter opinião sobre tudo, cara. Aí vem aqui, fala como aconteceu há duas semanas atrás, como está duas semanas atrás. Ele está muito par, né? Fala uma série de besteiras sobre a China, tanto um como o outro. Nossa, os caras são foda pra caralho. Nossa, os caras são inteligentes pra porra. Porra, eu não, sinceramente, estou desabafando com você agora, Igor. Eu não aguento isso, cara. Eu não aguento isso. Nossa, ele está muito par. Eu estudo, cara. Esse cara me liga às vezes, o André, quem não conversar comigo, eu não vou falar pro André, André, tenho que ligar o telefone porque eu estou estudando. E vice-versa. Porque nós estamos, eu falo por ele também, tá? A gente está num rumo, maluco. Eu, André, o Wallace, que se a gente não estudar quatro, cinco, seis, sete horas por dia, a gente vai ficar pra trás, maluco. Vai ficar pra trás. Bom, nesse sentido, eu costumo ter umas opiniões sobre um monte de coisa também e coisas que eu não estudei, mas eu sempre deixo bem claro, assim, que eu não sou especialista nessa porra. Não, mas eu acho que... Eu acho que está a questão... Deixa eu falar uma coisa. Você pode falar o que você bem entende, porque você não se propôs a ser um... Você se propôs a ser o melhor cara, a fazer o melhor podcast do Brasil. Então você é um cara pica no que você faz. Sabe? Agora, se você se propõe a ser um professor e falar de realidades complexas, vá estudar as realidades complexas. Por quê? Porque o papel do professor é esse, porra. Entendi. É o papel do professor. Sabe? É fazer... É estudar... Eu vou voltar a falar. Elias, o que você acha da Índia? Bicho, eu não conheço a Índia, cara. Então, Elias, o que você observa no modelo chinês que você consegue... Você imagina que a gente consegue replicar com certa facilidade aqui no Brasil? Eu acho que é... Não tem como exportar revolução, importar modelo. Eu sou contra esse negócio. Tá. Eu acho que a China encontrou um caminho para eles. E a gente precisa estudar para ver como a gente funcionaria. A gente tem que encontrar o nosso. Eu acho que a busca... O nosso caminho passa, em primeiro lugar, pela formação de uma outra maioria política no Brasil. Essa maioria política no Brasil, ela vai travar uma guerra cultural, não uma guerra cultural do Bolsonaro, mas uma guerra ideológica e cultural a partir do Estado de caráter nacionalista, desenvolvimentista e anti-não-liberal, tá? Ou seja, uma maioria política que tenha clareza, clareza, clareza... Posso... Termina, conclua, conclua, conclua. De que a cultura nacional, a cultura que vai arejar o Estado brasileiro tem que ser nacionalista, desenvolvimentista e anti-não-liberal. Nem estou falando aqui em socialismo, tá? Estou falando aqui... Longe... Cirou, cirou, mas bem cirado, né? Isso é cirismo. Cirou, cirou, cirou mesmo. Cirou, cirou. Ele cirou. Não é cir... Isso é PND, PND na veia. ...disso. Eu já consigo notar isso expressamente. Eu amo ser... Eu entrevistei outro dia o Aldo Rebelo no André Marinho Show lá no nosso canal no YouTube. Sigam, sigam, sigam. E eu me identifiquei muito com o diagnóstico dele do país. Posso aqui levar para... Claro. ...rumo aqui a discussão, mas é um rumo... Cirismo puro. ...que vai nessa linha. Esse nacionalismo, como que ele se expressaria na defesa da soberania brasileira e na Amazônia? Onde o Aldo Rebelo, que você já trabalhou com ele, em algum momento reforça a importância de renegar a ascendência que várias ONGs têm e exercem isso na Amazônia e esse eterno dilema entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Por onde passa, na tua concepção, essa mediação? A primeira coisa é que nós temos que ter clareza de que a Amazônia é brasileira. Concordo. E que nós temos que ter um projeto para a Amazônia. Você acha que as ONGs têm, de fato, uma inserção desregrada? Sim. Eu não tenho o menor do Aldo Rebelo. Cirou muito, né, velho? Cirismo puro. Está coberto de razão em relação a isso. Em que sentido? Porque, pô, tem lugares na Amazônia em que você não pode entrar, mas uma ONG estrangeira pode. Isso é fato. Agora, o que eu acho? O que eu posso vir a discordar, por exemplo, do Aldo, né? E eu falo com muito carinho dele, não é... Dá pra gente discordar e ter carinho ao mesmo tempo? Meu irmão, o cara foi do Partido Comunista Brasileiro. Do Brasil. Do Brasil, perdão? Eu trabalhei com... Eu militei com o Aldo Rebelo há 20 anos. Eu entrevistei ele agora e almocei com ele O Aldo Rebelo tem quantos anos, Eli? 46. E tem 31 anos de PCdoB no Partido Comunista do Brasil. Eu trabalhei... Eu militei com o Aldo há mais de 20 anos. Posso dar um parênteses aqui muito rápido, que eu acho que vai só deixar mais lúdica a nossa conversa? O Aldo Rebelo, eu perguntei pra ele em determinado momento. Meu, pior que tem uma coisa engraçada. Sabe aquele debate, o último debate do primeiro turno? O debate com... Da Globo? E pior que o Aldo Rebelo tava assistindo lá com a gente no comitê, tá ligado? Na salinha do comitê lá. E eu tava lá, tá ligado? Tava só o pessoal que tava trampando a campanha. Tinha umas... Sei lá, umas seis pessoas lá e ele, tá ligado? E aí tinha um molequinho lá que... Molequinho não, trampava com a gente lá, mais novo, né? Fala molequinho, mas era mais novo. E o Aldo Rebelo lá vendo com a gente, até zoei ele que ele tava com o Jaco lá das Olimpíadas do Rio, da Nike. O Jaco da hora. Eu falei, Aldo, quer trocar não comigo? Aí, pô, acho que gostei do seu Jaco e tal. E a gente ficou lá vendo, aí depois eu falei assim, pô, mano, tava mais o mestre no quarto bloco já. Falei, mano, você tem noção que tem aqui um ex-ministro vendo o debate com a gente aqui? Ele tá de gaiato aqui. Aí ele, mano, eu não paro de pensar isso um minuto, desde que eu tô aqui, velho. Um dos assessores me cantou essa história que eu trouxe pra ele na discussão, Igor, que foi, ele foi ter uma reunião enquanto ministro da Defesa do Brasil junto ao Council of Foreign Relations dos Estados Unidos, onde tem, enfim, vários representantes ali dos partidos republicanos e democratas americanos. E aí eles perguntaram, como é que ainda existe comunismo no Brasil? Ele falou, existindo? Olhem pra mim. Olhem pra mim. e aí ele bancou essa e disse que a mera existência dele era a prova contundente de que o comunismo, dito comunismo, seja lá em qual expressão isso se dá, ainda tava representado no debate público brasileiro por ele naquele momento. Sim, mas é... Conhece essa história do Aldo. Mas eu não vejo nele um ranço, um ranço dos dogmas antigos. Eu vejo nele muito mais um nacionalista do que um comunista. Aí que tá a questão. O meu nacionalismo, qual que é a minha diferença do meu nacionalismo para o Aldo Rebelo? Vamos lá. O meu nacionalismo, ele pressupõe, ele pressupõe esse nacionalismo, ele é um pressuposto, aliás, o socialismo no Brasil seria a realização máxima da nação brasileira. aliás, uma condição para a realização do Brasil enquanto nação passa pela construção do socialismo no Brasil. Para o Aldo Rebelo, eu acho que hoje o Brasil não precisa de ser o país socialista para chegar nesse estágio para afirmar nossa nação. Eu acho que não. Eu acho que vai chegar a um ponto no Brasil em que a afirmação nacional vai demandar que o Brasil adentre uma formação econômica social superior que é o socialismo. Ou seja, eu vejo, por exemplo, o socialismo enquanto a realização plena da nação brasileira. E pela nossa conversa aqui, se eu entendi direito, vai ser um socialismo, se acontecer isso, um socialismo com características brasileiras. Completamente. Assim como a China tem. Exatamente. E não necessariamente igual o que está acontecendo na China. Não, igual. Mas só para esclarecer, deixar o mais desnudo possível. Que bases brasileiras são essas? Que premissas, que vetores brasileiros são esses que você se baseia? Cara, eu acho que a Macumba, o Umbando, o Candomblé, a Igreja, Corinthians, Flamengo, Capoeira. Ou seja, essa diversidade que forma uma unidade única no mundo, sem dúvida, sabe? É a base que vai calcar o socialismo brasileiro. Pode fazer uma pergunta rápida aqui. Mas como? Idiota, inclusive. Em que bases? Mas como é que isso se expressa numa política governamental de fato? Não. Nós temos que ter... Ou isso é um desejo? Aí que está a questão. Eu tenho muitos desejos, você também, o Igor também. Aí que está a questão. Eu tenho que ter capacidade, eu acho que o Lula tem essa capacidade, esse mostrado, de ser o universal no particular. eu falei de uma série de coisas aqui, capoeira, macumba, isso é universal, só que existe o particular. Então, se eu conseguir enxergar numa força política, num bloco histórico, ou numa pessoa, que é um particular, todo esse universal, eu encontrei um caminho. Então, a base é o quê? É um bloco histórico mudancista, um bloco político, que cristalize, vamos dizer assim, o que eu chamo de universal no particular. ou seja, todas essas nossas tradições desenvolvimentistas, essa nossa tradição que vem de Bonifácio, Floriano Peixoto, a Guerrilha da Araguaia, as lutas pela independência, ou seja, toda essa nossa história de lutas populares, ela se expressa num particular. E hoje, esse particular pode ser o quê? Pode ser um bloco histórico formado pelo PT, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pelo PSOL, pelo PSB, pelo PDT, por exemplo. Ou seja, um bloco histórico mudancista, que seja capaz de levar adiante. Mas o que te faz pensar que esse bloco mudancista formado por esses agentes que você acabou de citar seriam benignos e realmente, na prática, exerceriam isso que você presume que sejam as intenções deles? Não é que é benigno, é que esse bloco, é uma elaboração que eu estou trabalhando nela hoje, já coloquei no Twitter isso, um bloco histórico mudancista, que seria PT, PCdoB, PDT, PSB e PSOL. Que vai estar fatalmente, querendo ou não, junto a, e tendo que se miscuir com todos os blocos de direitos. mas isso é da vida. E a maioria. Não, a questão é outra, a questão é que as transições no Brasil, no Brasil, abolição república, independência, revolução de 30, elas aconteceram a partir da formação de maiorias heterogêneas. É uma lei da política do Brasil. Então, a maioria, agora, tem um núcleo, eu estou aqui pegando o núcleo, o núcleo, PT, PCdoB, isso aqui é o núcleo, o que está ao redor, vai seguir isso aqui. E eu acredito que é esse núcleo duro que pode ser capaz, pode ser capaz, de levar o Brasil a atingir a um outro patamar na afirmação da sua soberania nacional. Porque, na medida que ele vai afirmando, ele vai alçando a outros patamares da sua soberania, você vai se aproximando do socialismo, sem nenhuma dúvida. A democracia é uma ameaça a isso? Não, não tem problema com a democracia. Não, eu pergunto, porque assim, a gente tem, vamos dizer que isso aconteça e chega ao poder e promova mudanças e tal, ainda é possível por meio de eleições que a gente desfaça, Mas aí que está a questão. Isso é delírio, isso é delírio, Rogério. Isso é delírio. Com o PL, de eleito.